Música 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 Olá pessoal tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem vindo a mais um episódio Minecraft Hoje irei Hoje teve uma atualização do Minecraft .10 E vamos E adicionou Conteúdo de Skyrim Para o jogo Então vou mostrar Qual a diferença desse modo Aqui tem o vilarejo Do Skyrim A gente tem trello Legal Z Aqui olha bonitinho O que existe aqui Vamos ver Ah tudo normal O que que tem aqui? Acho que é o mapa Tem as lojas do Skyrim Primeira cidade Eu acho que a gente chega Já tem a pedra final Nossa Minha Qual que é a pedra final? Eu não vi É isso daqui? Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Tem baú Ah tem uma caixinha aqui Eu não sei o que é Mas é a temática do Skyrim Aqui Vamos Vamos entrar aqui Os vilarejos Olá vilarejo Tudo beleza contigo? Fazendeiro oferece pão Por esmeralda Que pão duro Que nome de vaca Não oferece pão Por uma esmeralda Aqui é diferente Você pega uma esmeralda Por vinte e três vezes Tem um negócio de alvo E tudo mais Eu fui pelo de surpresa Com essa atualização Mas é um Muito bonito A textura Como que fica O que é isso daqui? Vamos ver o que é isso Quando eu tento extrair Olha o que parece Parece uma rachadura vermelha Parece que é fogo por dentro Cara Não sei o que era Mas eu acho que ia destruir Deixa pra lá Bloco de pedra Feito com o pé Geralmente encontrado em Fortaleza Oh Que da hora Vamos ver Oh Esse daqui deve ser o que? Terra? É muito duro Esse daqui é o que? É essa pedra É Vamos pegar Fazer uma workbank Aqui Pronto Vamos destruir essa coisa toda Aqui Olha a textura da árvore Muito da hora Olha só O que podemos fazer aqui O que podemos fazer aqui? Pegar madeira é suficiente para Vamos ver Tô atingindo até o topo Olha a percepção Olha a percepção É bastante diferente Peguei o que? Muda de Abeto Parece um ninho de passarinho Nossa Nossa Muito estranho Nossa Muito estranho Vamos plantar aqui Com certeza Parece um ninho de passarinho Olha Foi rápido essa coisa Vamos fazer Não pera Abeto Olha o Painel Está totalmente diferente Está preto Isso é carvalho Beto Abeto Essa é a workbank Não Isso aqui é arenito Bancada 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 Bancadinha Nossa Dá para fazer aqui arenito agora Esculpido Bloco de Pilar Blá 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 Essa daqui é a vareda Parece uma varinha mágica E essa daqui é a tosquiadeira Parece uma tesourinha Silex e as Parece uma espada Junto com Machado Esse é o Silex Senão de palito A tocha Uou Escutei alguma coisa aqui Uou Cadê? Onde está? Isso daqui é o que mesmo? Bom Ainda vem sair do sirva aqui Olha como que é Parece um Como é mesmo? Bancão de encantamentos Do Essas varietas Vamos ver aqui Olha os machados Machado de madeira Parece Tem um negócio diferente Picareta aqui Ah não, isso daqui é picareta Picareta, picareta De pedra Parece mais Picareta de ferro Uma bonitinha Picareta de diamante Olha os diamantes Parece bonita Vamos fazer uma Picareta de Madeira E o que? Isso daqui é pá? Um pá de madeira? Machado de madeira É É Uma espada de madeira também Olha a espada Diferente Parece espada Élfica Isso daqui é de Parece aquelas espadas De Essa de Maldia de diamante Vamos pegar uma espada de madeira também Um Pau de cara Hum Vasilha Garrafa de vidro Caldeirão 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 parece ser Valadeira Cara Nossa É um relogiozinho Coisa do Ender Abulso E o mapa Tudo diferenciado Cara Os carinhos Nossa Muito da hora Esse daqui TNT Tá O que temos aqui? Um baú O Ball do Ender A cama A escada A escada parece meio quebrada Portão do Cerca 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 Barra de ferro Cerca de pedregulho Musgo Cerquitas Porta de madeira diferente Olha a porta de ferro Muito diferenciada A escada de carvalho A escada de pedra A escada de Lalalalalala A subimundo A areneto A betula E a abeto Bem Já que nós estamos com Pera aí O machadinho Olha o machadinho Pau 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 Vamos Vamos machadear aqui Vamos pegar mais Vamos Subir um pouco Porque a árvore É muito alta Nossa a árvore está muito daora Caramba Muito daora Muito daora Caramba Olha Aqui que caiu aqui Haha Vamos plantar outra Beto Agora Aqui Não Ali é diferente Coisa diferente O que é isso daqui? Será que é pedra? Ah é pedra Isso daqui é pedra Caramba Muito Nossa muito estranha essas pedras aqui Eu acho que é Eu acho que erro né Deixa eu ver Quebrada Tutanha Nossa Beto É pedra e gulho Nossa Eu vou tentar fazer umas picardas aí de pedra e tudo mais Cara Daora Eu vou querer esse daqui depois Vamos ver Vamos lá Vou usar Caramba Caramba De pedra e gulho Machado de pedra e gulho Bom Ah é Eu tenho que mostrar os As Aqui as comidas Muito Diferente A sopa de cogumelo Os biscoitos Ó Biscoitos bem diferentes Veio lá Eu sei As sementes Torta de eboba Cora de aranha Ró de chama Creme de maio Nossa Esse bolo Parece delicioso Amadura de couro Essa é aquela amadura Olha 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 A capacete de ferro Nossa Que daora Veitoral de ferro Como que é diferenciado Cara Nossa E essa aqui Bota De diamante Parece Parece Armadura élfica Ou Armadura de Eu acho que é A élfica Por aí De ouro Provavelmente Os anões E aí O cristão Tudo mais Pão Carrinho de minas As decorações Estou diferenciado Bonitinho Já está escuro aqui Tijolo Arigila Cozido Na Fornalha Nossa Que cidade linda Que daora Sugoyo Vamos Verificar tudo aqui O que temos Aquilo é o que? Deve ser Deve ser Nossa É um zumbi 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 Entra cá Para Aí É um zumbi Nossa Que daora Zumbizinho Morre zumbi Morre zumbi Morre zumbi Vamos Vamos Extrair Aqui Né É Vamos Destruir Ó Destruindo As propriedades É Só Pegando Isso aqui São de pedra Mesmo Não tem problema Não né Espero Que não 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 Fazer uma espada de pedra E Tá de boa Tá aqui Vamos Vê Nossa Olha só Que montanha Daora Tem uma estrada Aqui Ó Fazer O que Ó Como é que aora tá diferente Espada de pedra Espada de pedra Mais e menos de pedra Pedra Pronto Ahn Tem o diabeto Um Um Zumbi 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Morreu todo mundo morreu e depois o que? Olha a carne podre! Boa! Eu encontrei sua família carne podre Vamos ver Esqueleto maldito esqueleto Ah, um Creeper! Ah, morreu! Toma essa, senhor esqueleto! Vamos ver as flores aqui. Nossa, que flor linda! Olha aí, senhoras e senhores! Vem aqui! Agora eu preciso de palma. Olha, alguma coisa explodiu em cima de mim. Onde é outro Creeper? Fica explodindo! Vem para dar um alô. Vem logo para explodir. Ok, olha a imagem de uma outra cidade! Nossa, que cidade linda! Olha, tem que ser segunda cidade que eu não sei! Oh, 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 oh! Que dó! Nossa, olha aqui! Barra de ferro! Ah, pessoal! Tinha uma entrada aqui! Cadê a entrada? Me deixa entrar! Tem muitos zumbis aqui fora, moço! Nossa, olha aí! Nossa! Cadê a entrada desse castelo? Cadê a entrada desse castelo? Cadê a entrada desse castelo? Cadê a entrada desse vilarejo? Cadê a cidade linda? Cadê a entrada? Cadê a entrada? Cadê a entrada? Cadê a entrada do castelo? Nossa, que belo lugar! Ah... Tô... É tipo... Vou mostrar aqui... Não! Não, vai entrar! Deixa eu entrar! Deixa eu entrar, moço! fecha a porta fecha a porta não, fecha a porta por que você abriu? tem um anão aqui o que que é isso? olha só uma criancinha e dozei comida tem que ter comida aqui toca como é isso? não é essa que eu ouço olha só a flor olha um voo de carvalho que bicho é esse? que ta correndo aqui por favor, que tem uma comida aqui pera ai amanhece novo moço nossa nossa você, deve ter alguma coisa ele vai ele compra livre por trigo esmeralho esmeralho por trigo nossa, que bicho é esse? esse baixinho ai é um anão? é um homem? é um... é um homem fica por aqui mesmo já amanheceu? nossa entra ali nossa entra ali nossa nossa não tem problema? que droga tem essa comida que bichinho estranho é uma criancinha né? é um homem é mó estranho mesmo parece um gnome é surpresa feia é é que não? é longuinho é um... coquinha é é é é é é é é morri morri pelo esqueleto caramba ai Maldito esqueleto, agora vou ter desde o começo, que porcaria, devia ter feito um baú, mas já está amanhecendo, que bom. Pera aí, o torno de final de contas, meu mapa, tudo foi com vão, será que tem algum, aqui a vida de opções, alterar capa, vamos ver skin, skin paquio, I'll guess, Skyrim, olha só, Dermogorn e Femia, Arcanon, Levin, Woody Elf, Woody Elf Mage, Breton, Dark Elf, Dark Elf, Vex, Stormcloak, Soldier, Lidia, tá aqui, Lidia, Ork Blacksmith, Ork Water Family, Female, Nazir, Sadia, Vampire Lord, Isran, Astrid, Aela, The Hunters, Markia, The Liar, Greybeard, Frost Troll, Thymetron, Dragon Priest, Magraven, Drogger, 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 Deathless, Silk Shadow, Spigan, Dwarf Centurion, Lisp Mother, Dremor, Glory, Master Necromancer, Vilcas, Ork Man, Dragonborn, Dragonborn, tá beleza. aqui no ar. Tem as skins também, além dos dovaquim, dovaquim. Deixa eu ver o negócio aqui. Nossa, tem nervo aqui. Tem um porquinho. Não vi um pouco. Cadê porquinho? Ah, será? Ah, acho que é essa daqui, né? É o que a gente tava? Não faço a mínima ideia. Ah, até subi. Ah, que cidade é essa? Nossa. É, eu tô perdido aqui? É a mesma cidade que eu tava. A cidade que eu tava antes que eu fosse pra... Ah, tá. Achei. É a cidade onde eu tava antes que eu fosse pro outro lado aqui. É. Bem complicado, né? Eu vou voltar lá pra cidade grande e pegar as coisas tudo. Que delícia, gente. O cenário, cara. Achei que bom, achei que bom beleza nessa água. Eu quero ter um palco scene. Mostra. Vamos dar pego da piscinha ora vai lá. Bonex. Tem nada. стр partida de vencer. Quicks mais detalhes de ele? Se calar ruim, se calar ruim. Se eu delicioso a usar coisas. Essa skin, delícia, cara. Do Dova King. Eu pego ela pro PS4, talvez, que ele saiba. Eu pego aqui e recebo de graça e peço para conseguir funcionar, vamos ver, pera. Ae, voltamos para aquela cidade marota. Sim, esqueleto, esqueleto com fogo, não é? Pô, vamos lá, estou chegando aqui. Galicia feliz. Pera aí, mais coisa que caiu. Cadê mais coisa? Ele sumiu? Não! Nossa, é uma boa, não foi? Nossa, é uma espada de diamante. Esse provavelmente é lava. Eu que não caio aí. Bem, acho que eu perdi minhas coisas aqui. Estranho. Por que eu morri aqui? Vou fechar a porta. Estava entrando muito vento, estava ventando demais lá dentro. Quase que o óculos ficou resfriado. Estranho de link. É o quê? É o quê? Isso aqui é uma casa de livro? Alguma coisa está botando? Não sei. Vamos fechar aqui. São Arnaldo. Vamos ver. Ó, uma da hora as casinhas muito vinhentadas, muito lindos, muito bonitos. Mas bem pessoal, a gente fica por aqui nesse lindo Poços Desejos e tudo mais do Minecraft Skyrim. Não, a pedra tá atrás. O que é isso? Eu não sei o que é, mas... Tem velas aqui, tem bolas aqui. Isso lá? Nope. Espero que vocês tenham gostado, se gostarem do Mission Life, que eles são os favoritos. É, né? E a gente se vê no próximo episódio, onde eu vou terminar o quadro, não. A estátua. Tchau, até mais, valeu, falou, fui!